E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui galerinha, vou mostrar para vocês que nem toda revoada das abelhinhas é uma enxameação. A gente vê muitas pessoas falando quando vê uma revoada assim, falando que está enxameando. Eu recebo muitas mensagens pelo WhatsApp dos colegas aí, falando mesmo. Ah, está enxameando, Gustavo, a abelha está enxameando. Nem toda revoada dessa linda aqui, olha que linda a revoada. É uma enxameação, galera. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz aqui. E às vezes está faltando isso aí para você estar fazendo no seu enxame também de jataí. Esse é um enxame de jataí, esse enxame de jataí tem quatro meses aqui. Quatro meses nessa caixinha que eu coloquei ele aqui, tá? Olha aí, está uma revoada brava aqui. Um enxame muito bom. Genética top para mel. Olha isso, a quantidade de abelha que está fazendo a revoada. Então não é uma enxameação, né? Porque praticamente um enxame que foi transferido recentemente, enxame novo, né? Que eu transferi, não vai aí soltar mais um enxame aí para a natureza, tá? Porque ele vai, ele, Malemar tem espaço dentro da caixa, tá? Para estar fazendo, soltando uma princesa, está fazendo um outro enxame em outro local aí, tá? Revoada linda, ali tem outra lá, que legal, tá? E lá tem outra, ali tem outra, lá tem outra, lá embaixo tem outra, e aqui tem outra. Mas essa daqui, ela é fora do sério. E aí o que eu fiz aqui, galera, ó? Olha aqui. Eu acabei de adicionar mais um módulo. Esse módulo aqui, ó, eu abri um espaço para ela, para você ver. Ok? Ó, eu acabei de pôr. É que eu passei a fita. Passei a fita aqui, mas eu vou tirar aqui a fita. Tirar a fita aqui, ó. Depois eu coloco de novo. Acabei de colocar, ó. Olha aí. Já está praticamente a parte de baixo aqui cheia. Ó, os discos, como sempre, elas fazem os discos no meio, né? Elas vêm subindo com a postura no meio. Laterais, mel e pólen, tá? Essa é a parte do ninho de baixo. Mas já tem um ninho aqui um pouco maior de altura. Tá? E aqui é um sobrininho, né? Entra como melgueira também. Mas aí eu já tenho que adicionar mais um módulo aqui, tá? Olha a quantidade de mel. Em apenas quatro meses. Eu acho que não tem quatro meses. Uns três meses aí. Essa já está aí aqui. Que foi transferida aí recentemente. E já está totalmente tomada. Com muita população de abelha. Então aí elas aí fazem essa revoada aí, ó. Top. Porque já está ficando sem espaço, né? Ontem eu abri de noite para ver pelo acetato aqui. Nossa, a quantidade de abelha que estava no acetato era demais. Era muita abelha em cima. Então acaba ficando pouco espaço para elas. E aí a gente tem que abrir os olhos aí, galera. Olha isso. Olha isso. Olha quem está aí. Olha quem está aí, rapaz. Subindo aqui, ó. Participar, Alves. Aí, galera. O bicho pega no meu pé, galera. Esse gosta de mim, viu? Olha o Alves. E, Alves, você não deixa eu fazer o vídeo, hein, nego? E ele subiu na mesa, rapaz. Aqui em cima. Olha lá. Vai lá, Alves. Vai lá. Vai lá. E aí, galera. Então aí vamos proceder. Vamos continuar o vídeo. Então aí a gente aí dá um espaço para ela, tá? Agora está muito calor, né? Entrou calor aí. Agora nós estamos no calor. Se está no inverno, a gente não procura abrir muito espaço, tá? Por causa do inverno, né? Então, como que está muito calor, está muito forte, população muito grande, já encheu totalmente a parte de baixo, vamos abrir espaço. Vamos colocar uma melgueirinha para ela aqui, ó. Colocou uma melgueirinha aqui, ó. Vai acabar aqui com essa revoada aqui, tá? Que não é uma enxameação, tá? Revoada aí é porque está pequena a caixa. Muito grande população de abelhas, tá? Está pequena a caixa para elas aí. Vamos abrir espaço para as abelhinhas aí. Tá joia, galera? Aí. Aí, ó. Olha o Alves. Aí, ó. Olha o João Gabriel. Olha o João Gabriel. Olha o João Gabriel. O que ele me arrumou, rapaz. Dois pintinhos agora de ródia. Olha o Jade aí, ó. Vem aqui, Jade. Vem aqui, Jade. Quer aparecer tudo também? Vamos aparecer no canal nosso dos meliponar e apiar os aminatos. Olha aí, galera. Tem coisa mais linda que isso? Ó. Ao vivo e a cores, ó. Faz carinho aí, Alves, Jade. Ó. Olha isso, galera. Que coisa mais linda do mundo. Olha. Vai cafuné. Alves, vai cafuné na Jade aí. Vai cafuné. Isso. Vai cafuné. Olha. Olha. Tem coisa mais linda que isso? Não tem coisa mais linda que isso. Natureza. Olha que perfeição. Maravilhosa, hein? Tem coisa mais boa que isso? Dá uma olhada. Tem coisa mais boa que isso? Não tem, né? É maravilha de Deus. Olha isso. E aí a gente tem que aproveitar nossos momentos. Então é isso aí, galera. Fizemos um videozinho. Um videozinho rapidinho. Mostrando aí. Vamos dar espaço para nossas abelhinhas. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Valeu! Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus.